...valores das tradições da Marinha do Brasil e o espírito de força de fuzileiros navais, assim como representar a associação e difundir sua principal missão que é congregar fuzileiros navais de ontem, de hoje e de sempre. A Associação dos Paraquedistas Militares Veteranos do Paraná, Eterno e Nóis, tem o objetivo de congregar todos os elementos que serviram na brigada de infantaria paraquedista. Os paraquedistas fazem parte das tropas de riqueza do Exército Brasileiro. Fundada em abril de 2012, conta atualmente com 60 associados que se reúnem nas dependências do Aeroclube do Paraná. A associação, em seus cinco anos de existência, já realizou quatro encontros nacionais com ampla participação de paraquedistas veteranos dos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, entre outros estados.